A festa junina do Instituto Embeleza e Belencentro passou, acabou, foi um grande sucesso, só que o mês de junho ainda não acabou. Faltam alguns dias para terminar o mês e se você não pôde aproveitar a promoção da quarta-feira junina, você ainda tem as últimas oportunidades agora, até o final do mês, dia 30 de junho. Eu nem vou contar para você o que nós preparamos para você, eu só vou adiantar que foi promoção fecha mês de junho. Você vai precisar ligar para cá, para a gente, para a gente poder te informar e você poder ainda aproveitar o finalzinho de junho. Promoção fecha mês de junho, até o dia 30. Não perde tempo, mês de junho está acabando, mas ainda dá tempo. Até o dia 30, mega promoção para você que quer aproveitar e mudar de vida. Então liga para a gente agora que a gente vai informar da nossa promoção fecha mês de junho, sucesso absoluto do Instituto Embeleza e Unidade Belencentro.